Música Olha só que máximo, eu tô aqui no PP Gabriel em Varginha Semana de preços baixos, você vai conferir a partir de agora com ele, com o Marquinho, PP Gabriel Esse é Edson, Flávio, tudo bom pessoal? Estamos aqui com ofertas especiais pra você nessa semana agora, que é a Semana das Crianças, né? Maravilha Baixinho, então os preços tão baixinhos pra você, vem pra cá Quer comprar com conforto, qualidade de economia, já sabe Supermercado, PP Gabriel em Varginha, Edson Olha só a lista de preços baixos agora Biscoito Oreo, pacote 90 gramas, R$ 1,99 Arroz Rearto tipo 1, 5 quilos, R$ 9,95 Trigo 3 coroas com fermento, quilo, R$ 1,99 Itaipava litrão com casco grátis, R$ 4,99 Cremogema, caixa de 500 gramas, R$ 7,99 Pesco em cauda, Shelby, R$ 5,95 Todd pot 200 gramas, R$ 3,99 Amaciante concentrado, comfort, puro cuidado, 500 ml, R$ 5,95 Olha só a promoção, vai até o dia 22, Marquinho É isso aí Edson, Flávio, até o dia 22 agora de outubro, né? Pra você, preços especiais de baixo, né? Com qualidade, lembrando pra vocês pessoal de casa Que a gente tem padaria, produção própria, né? Com produtos de qualidade, tortas de qualidade Acertamos em comendo de tortas, de pães de cachorro quente, né? Inclusive E dizer pra vocês também que temos carne fresca todo dia Com açougue completo pra você Olha que maravilha tudo isso aqui no BP Gabriel Que também recebe de forma facilitada, cartão É isso, ó Ticket alimentação Ticket é cartão celo, alimentação e refeição Sodexo, alimentação e refeição Cartão Visa, Mastercard, vendido em 3 vezes Sem juros e sem acréscimo pessoal Temos um loja aqui especial pra vocês, né? Confortável, com conforto, com qualidade, com economia Vem pra cá, BP Gabriel em Varginha Tudo de bom pra você E a entrega? A entrega é grátis, acima de 100 reais Em toda Nova Friburgo e cidade vizinho Maravilha o endereço? Endereço é Rua Nassartore Você pode vir pela Pana Soldado, né? Saca em Varginha Você pode vir pelo Catarceone Você pode vir pela Alta das Barones ali Estrada Velha do Amparo Você segue pra Varginha também Você pode vir de Amparo Pelo Nova Suíça Você vai sair em Varginha também Você que é da área rural ali De Varginhal, de 61, Toledo Vem pra antiga Estrada de Dom Amparo, né? Saca em Varginha Pertinho da sua economia Maravilha pra você Tudo isso aqui no PP e Gabriel É a promoção da semana No PP e Gabriel É isso aí Pessoal, se liga Aqui o seu dinheiro Vale muito mais, hein? Música Música